Oi pessoal, tudo jóia? Tô muito feliz hoje de poder anunciar um projeto pessoal meu vai ser lançado e eu gostaria de convidar todos vocês a testar a gente tá lançando ele num modelo beta hoje tem várias funcionalidades já que já estão prontas, já estão funcionando e a gente tá trabalhando, feito doido pra ter mais funcionalidades pra ficar mais estável, cada vez mais a gente já tá seguro o suficiente pra lançar ele hoje do jeito que ele tá porque a gente acha que ele pode ajudar as pessoas e já pode fazer diferença Bom, eu tô falando do Easybills uma ferramenta online onde você pode gerenciar suas finanças ou seja, organizar suas contas, suas despesas, seus recebimentos o histórico da movimentação de contas que você faz entre outras coisas o aplicativo que a gente tá lançando hoje é a versão web dele então você consegue acessar através do seu browser e a gente planeja lançar uma versão pra iOS, Android e Apple Watch em breve só pra comentar algumas funcionalidades bacanas múltiplos usuários então se você tem uma conta conjunto, vamos supor, sua esposa você pode lançar vocês podem ter um usuário cada um e cada um pode lançar as contas, os recebimentos, as transações bancárias que vocês fazem esse tipo de coisa então os dois vão ter um usuário também tem um sistema de notificação então quando uma pessoa cadastra alguma coisa, a outra é notificada uma outra funcionalidade são as categorias você pode cadastrar suas contas em, vamos supor, aluguel empréstimo, carro, almoço, café, esse tipo de coisa isso é bacana porque depois de um tempo você começa a ver nos relatórios um gráfico onde você consegue ver o que você gasta mais em cada mês vamos supor que você queira cadastrar uma conta em uma categoria que não exista no Easy Views você pode ir lá e criar uma nova categoria, você seleciona um ícone, um nome e a partir de então você tem aquela categoria e você consegue classificar cada conta que você tenha outra funcionalidade bacana é que você pode adicionar suas contas, tanto conta bancária quanto carteira você pode colocar, por exemplo, o quanto de grana você tem na sua carteira então você consegue acompanhar, vamos supor, paguei 3 reais num café, conseguiu lá e lançar que eu gastei 3 reais aquele dinheiro saiu da minha carteira então você seleciona qual que é a conta e ele já atualiza automaticamente o valor daquela conta que você tem pra te ajudar a ter um controle maior sobre as suas contas você também consegue acompanhar o histórico de contas dos meses anteriores então em vez de ficar usando uma planilha e aí chega no final do mês você apaga a planilha toda ou duplica ela que vai ficando bagunçada, a gente sabe que usar planilha sempre bagunça tudo você consegue manter um histórico de cada mês separado então se você quiser saber quanto que você gastou naquela categoria ou naquela conta específica ou quanto você recebeu no seu salário ou quanto você negociou alguma coisa naquele mês específico você tem todo o histórico independente de quantos meses pra trás foi, você vai ter um histórico completo de tudo que você gastou também é possível ver tudo isso através de uma interface de um calendário então você consegue ver quais são os dias que você mais gasta ou um resumo das contas, das maiores contas que você gasta por dia então é uma outra funcionalidade bem bacana que pode te ajudar a ter um controle você realmente se sente no controle das suas contas todas essas coisas que eu comentei aqui agora já estão disponíveis você pode ir lá, testar, usar, fica à vontade e também tem algumas outras coisas que a gente está trabalhando pra trazer pra vocês em breve uma delas, como eu já falei, são aplicativos pra iPhone, iOS na verdade, Android e Apple Watch outra coisa que a gente está prestes a lançar também são contas recorrentes então se você tem uma conta de aluguel, você paga todo mês você vai lá e vai poder colocar ah, repita essa conta todo mês e aí ele vai repetir aquela conta automaticamente pra você sem você ter que ter todo o trabalho de todo mês e ir lá e repetir e tal além disso vai ter a opção de repetir por semana ou todo dia, ou a cada X dias vai ser bem flexível essa funcionalidade de contas recorrentes e eu tenho certeza que vocês vão gostar mais uma coisa que está vindo em breve também é receber um e-mail antes que as suas contas vençam hoje no EasyBills você já consegue ver o status de cada conta você consegue ir lá e ver se a conta está pendente se a conta está expirando que é quando ela está quase expirando, uns dias antes ou se ela já está expirada ou seja, você perdeu o prazo, você está atrasado ou se você já pagou e está paga tem ícones diferentes e nome pra cada status diferente também pra você poder visualizar o status de cada conta melhor pra finalizar essa lista de coisas que ainda não estão prontas mas estão vindo em breve é você poder fazer planos pro futuro então, quanto você quer economizar daqui a um ano daqui a cinco anos, daqui a dez anos não só economizar, mas vamos supor que você está planejando ter um filho ou você está planejando comprar um carro você quer saber como é que vão ficar suas contas depois que você tiver aquela nova conta essa é uma funcionalidade que eu tenho certeza que vai ser muito bacana e útil pra muita gente porque você consegue planejar o seu futuro você consegue planejar quanto você vai gastar quanto de grana vai ter a mais ou quanto de grana vai ter a menos se você é um empreendedor, você ainda pode lançar os planos de receitas da sua empresa então, você consegue ver uma projeção de quanto vai crescer tem muita coisa bacana relacionado a essa funcionalidade tenho certeza que vocês vão gostar também tá, mas quanto custa o EasyBills? o EasyBills é um software as a service ou seja, você paga ele por mês mas eu tenho uma boa notícia pra você ele é gratuito sim, ele é free pra sempre então, se você criar uma conta hoje, você vai ter uma conta pra sempre de graça em breve a gente também vai ter uma versão premium e você vai ter acesso a coisas que você não tem na versão de graça então, eu gostaria de fazer um convite pra vocês agora entrem em easybills.io ou I.O. em inglês tá o link aqui na tela e também na descrição aqui do vídeo se cadastrem criem uma conta é de graça tenho certeza que vocês vão gostar se você rolar a página lá na parte de baixo você vai encontrar um link a página em português sim, o sistema tá disponível tanto em inglês quanto em português fique à vontade pra entrar pra nos enviar feedback esse é um projeto pessoal meu então, se vocês puderem me dar feedbacks e me ajudarem com ideias e comentários e me dizerem se vocês gostaram se vocês não gostaram e usarem e me ajudarem a divulgar eu ficaria eternamente grato eu quero muito que esse projeto dê certo a gente tem trabalhado nesse projeto há mais de um ano o projeto tá muito bacana ele é complexo internamente ele faz muitos cálculos pra você então ele realmente facilita a organização das suas contas galera, se vocês assistiram o vídeo até aqui gostaria de agradecer muito obrigado de coração se vocês gostaram do projeto em si me ajudem a divulgar se cadastrem criem uma conta e é isso muito obrigado a gente se vê na próxima tchau, tchau